Aqui você está. Não sei. Onde você está. Mas a gente vai. A gente vai fazer isso. Agora, tem o trabalho que eu pedi. O trabalho que eles são. E o trabalho que leur o arrame. Como assim o Cristo? É o que ele vai ficar virada. O que você quer dizer o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Mas o cara é o que ele está fazendo. Não dizem como o que ele está fazendo. O que ele está fazendo. Mas o que ele está fazendo. ... ... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então vamos lá. Kuko uinje muburuhu kirovga hayo Na we avaruhu te imirimoye Muku imana ya ruhu te hayo Amen So ma ahoha andi Wafuze botumabiza uga matayo Matayo Bichachumi na kimge Murongo makumyavirinu monani Makumyavirinu chende Matayo bichachumi na kimge Murongo makumyavirinu monani Bibiri yirafuze ngo Mungese avaruhu se navare merewe Mungese avaruhu se navare merewe Mungese monsange nda avaruhu Mungese monsange nda avaruhu Mungese monsange nda avaruhu Mungese kubaba garaguvanje Mungese kubaba garaguvanje Mungese kubaba gugareho Kukondumugu anezakandi noroheje Mumutima Namo muzava nuburuhu kirovumitima ya nyo Amen Amen Dushimimana Sabatukese Tuhayimu manya kutukandri jamburgimana Tuhayimu manya Iman ya mungese Amen Dushimana 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 Amen Amen Tani hallelujah Hallelujah Izamburgia vuzengo Iyo yosua Abaruhu ura Imana Tiyate kakufuga Hanyuma Undi monsi Imana Iba yara chichitzi Kuko ubruuhu kirogwa yosua Guarigu hagishi Atoko uzuwe Hallelujah Ngoariko Halachari ubruuhu kirogwi sabato Bubikiwe avandu bima Inifua Wenshe Mubika ubruuhu kiro Ngo ubruuhu simili Imi ni moyawe yosua Kakuwa kundimana Yaruuhu siyayo Tungwa kira ulika Amen Amen Lesia Umi kudimana Tungwa kuda Kukuza muka Papa Zlalamuka Tungwa Aani kuwiza Tuwange Umi matayo Halafuvu kizengomuwe se Abaruhu shena Bari mreresuwe Nimuze Musange Ndabaruhura Kondishu Mwemele kwa bakara gubange Nimomara mu nigiri Mas o que ele vai morrer? Mas o que o que ele vai vir? Ele vai rindo. Ele vai rindo. Ele vai rindo. Mas nós vamos rindo. Nós vamos rindo. Lindo de Cristo Jesus. Nós vamos rindo Jesus. Ah! Essa caminhada, Ela vai rindo. Nós vamos rindo. que você se coloca.. Você sabe que eu me conheço? Se você puder, você que eu não conheço Você já está? Você não vive isso? Você não vive isso? Não é isso? Com licença Não é? É isso? Isso a mentira que eu vou te ver Umuri limze, ala ilimze. Nenhumugu na grangumuri bano batu, simbame, yabakimze. Alkubu kanto, alaka mfa chachani. Alamuga ngwabu, abu, umunuyufa gandidi mba gulimusi, gulimusi. Ngwambaza, impamvu. Nzansubila mbaga. Ngwanamba, zate se, igorogo tawewe kumosaraba. Niondidi mbayo, minu gira. Nenhumuguto hindi gorigota. Ninenmuguro obi gorigota. Nijon yorigorogota. Igencio siragutoa kuri indigoro gota. Oe, venayinundi mbogila. Non, nonngiha kumusubi zon, namangu r skwaguguir di. Ta guaro kuburi injahn. Ta guaro kubura maga. A hugo yorogo ta kumosaraba. Niho. No, nemu, zame zili. Zame, zi zi indigo. To zame, te woteza eso. aleluia Amém. 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 A mensagem que diz é que o Senhor sentou muito importante nas mãos. e ele me agradeceu primeiramente. Ele entrou todos os espyalos e pensam. Isso é o outro. Isso é o quinhamento nos protéticos, e isso é o que Deusitta é o que Deus está nosłarem, ou nós não nos fazendo o que DeusAST hasれた ou pra acontecer a Commission. Isso é o que Deus vai roubar! Amém. 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 O que você quer dizer? Jesus Cristo agirá kidente chico abete-sita asangu muruguai waruruguai imiaka milongu tatu no monane bibili andi zivugi imiaka alamaze ahonga kidente alamaze miaka milongu tatu no monane aluguai hanyuma então o fie alamu baza o fie qual é o fie a viva o fie o fie a viva o fie O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?